Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha Pahimam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Raksamam. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha Pahimam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Raksamam. Dificultada. Qualquer cuspide que você tiver, que tiver dentro desse buraco do Gulikamandri, vai ser um lugar difícil dele se manifestar com clareza, porque é um lugar meio ponto cego. Então, a princípio, é bom ter essa nakshatra numa casa 11, numa casa 10, numa casa 5, numa casa 9. Esses são lugares relativamente interessantes de ter essa nakshatra. Não que ela vai ser ruim em outros, mas como ela é muito produtora de dinheiro, essas casas são casas fáceis de produzir dinheiro. Ok? A casa 2, potencialmente, poderia ser um dinheiro que a pessoa já nasceu com aquilo dali, etc. Ok? Dinheiro, gente, vai vir muito das casas 2, 5, 11. Aí, 10 e 9 vai ser num outro lugar. Ok? Mas essas casas, elas têm poder de gerar dinheiro. Ok, Raquel? Deixa eu ver se ela escreveu alguma coisa. Obrigado. Namastê. Tá, vamos voltar aqui ao livro. Muito bem. Então, nosso já surrado, assim, passado um ano inteiro aqui, a força coletiva dos vassos. Certo? Nós invocamos, ó Agni, que você venha com os vassos e que isso traga esses resultados de uma maneira rápida, shigru, de uma maneira instantânea. Ok? Então, essa, a nakshatra tem muito esse poder de fazer com que a coisa, de uma hora para outra, ganhe uma escala muito diferente. Ok? Os vassos, eles vão ser vistos também aqui nesse primeiro capítulo, nesse primeiro ponto desse capítulo como um lugar de ajudar as pessoas em apuros. E não só ajudar a pessoa a ficar mais famosa, mas também a tirar ele de um buraco, tirar ele de uma falência, tirar ele de um lugar de grande dificuldade ou grande sofrimento. Os nomes que vai aparecer aqui para os astavassos vai ser Apas, Dhará, para a terra, Apas para a água, Anila e Anala, para vento e fogo. Aí vai ser Druva, a estrela polar. Aqui vai aparecer para Tiuxa como momento de quebra da noite, Soma para o Lua e, ou para a água celestial, e para a Bassa, para as estrelas. Esse para a Bassa é o que vai ser, o que vai virar o Bisma, mais para frente, naquela história do Ganga que a gente já começou a contar. Ok? Então, essa definição que a gente tem do Shakti, do Manakshatra e tal, é de um comentador chamado Bhartabhaskara, que ele fez a leitura dele. Ok? Aqui está traduzido como o poder de se tornar conhecido, ou a gente também pode ver como o poder de fazer os outros se tornarem conhecidos. Ele diz aqui que há, o desejo é que eu possa alcançar a supremacia no meio das deidades. Eu prefiro a tradução de que nós possamos ajudar as deidades a se tornarem supremas. Isso na medida em que você vai estudando o sânscrito, você vê que a declinação das palavras compostas, elas são bastante abrangentes, e você começa a ver que aquilo é uma interpretação da pessoa, que não é uma interpretação nem certa nem errada. É uma interpretação possível, e que a pessoa filosoficamente pode defender aquilo. Ok? Vasso vai ser traduzido como prosperidade, riquezas, isso também vai ser traduzido como ouro, joias, mas também pode ser traduzido como saúde, por exemplo. Tudo aquilo que é muito valioso para você é vasso. Ok? Por exemplo, a palavra danteras, que foi há dois dias atrás. Tem ali nela a raiz dan. Dan vai significar alguma coisa que é riqueza. Ok? No dia de danteras, algumas pessoas reverenciam Lakshmi, outras pessoas reverenciam danvantari. Outras pessoas reverenciam gubera e etc. O ponto assim, o que é riqueza? Essa é uma questão, assim, não trivial. Certo? Uma pessoa pode falar assim, ter tempo para poder pegar um sol sem estar estressado com o meu próximo compromisso é riqueza. Ok? A outra pessoa pode falar, não, eu prefiro ter como riqueza um carro assim ou assado. É que o nosso mundo está muito associado à noção de riqueza ser bens ou... A palavra bens materiais já é uma questão. Produtos materiais que são associados enquanto riqueza. Ok? Muito bem. Bom, então, o que a gente quer desse primeiro ponto? Assumir que a ação dos vassos, ela é coletiva, que ela é como um time de futebol. Não existe aqui o Agni ou a Apas como uma coisa, como uma identidade própria. É pela união delas que isso é formado a Liga da Justiça. Para usar um outro exemplo que talvez seja melhor. Ok? Se é que vocês sabem o que é a Liga da Justiça. Mas vamos lá. Essa nakshatra, ela vai estar associada também com uma parte de uma história que a gente já viu, que é o processo de Indra destruir um grande demônio chamado Vrta. O que esse Vrta representa pode significar várias coisas, mas dentro dessa luta do Indra, teve um momento em que ele teve que chamar o Agni, teve um momento em que ele teve que chamar o Apas ou o Jala, teve um momento em que ele teve que chamar o Vaio e etc. Então, para coisas que são muito difíceis de serem conquistadas sem auxílio, mas que com o auxílio é possível conquistar, essa nakshatra tem um pouco esse tom, de você ser capaz de realizar uma tarefa complexa, porque tem muitos especialistas junto de você. A gente usaria muito essa palavra hoje em dia. Ok? A pessoa, ela está fazendo uma empresa, aí ela fala assim, a empresa, a ideia é muito boa, mas eu preciso de um especialista para isso, eu preciso de um especialista para aquilo, eu preciso de um especialista para aquilo outro, e no momento em que eu consigo contratar todos esses especialistas e formar uma equipe, um time, aí essa empresa vai ser fenomenal. porque ela conseguiu arregimentar todos esses recursos e fazer elas trabalharem de uma forma coordenada. Não é só do tipo assim, botar todo mundo ali na mesma empresa, ou botar, por exemplo, na seleção de futebol do Brasil. Muitas vezes você chama várias pessoas que são excelentes, mas o técnico não consegue transformar aquilo num time. O técnico da seleção do Brasil, se ele for poderoso o suficiente para transformar aquelas estrelas numa constelação, para transformar aqueles poderes em uma ação coletiva uníssona, aquilo dali vai se tornar excelente. Certo? Eu acho que esse exemplo da seleção brasileira é muito bom, porque a gente tem várias seleções brasileiras ao longo do passado tempo, e tem algumas que você via que tinha muitos jogadores bons, mas não tinha essa noção de que aquilo dali estava funcionando de uma maneira orgânica, uma maneira integrada. Era só cada um querendo ficar mais famoso. Não tinha um capitão, não tinha um técnico que fazia com que aquilo ganhasse esse contorno energético. Ok? Então, dentro dessa história, para o Indra acender o relâmpago dele, ele convoca o Agni. Para ele fazer com que o Trecula morto estivesse sem perturbar a atmosfera, ele chama o Vaio. Para fazer com que o lugar ficasse limpo novamente, ele chama o Apas. Ou seja, mesmo sendo o Indra, mesmo você sendo um grande CEO, mesmo você sendo um grande empresário, etc. Se não tiver uma capacidade de mobilizar as forças excelentes de uma forma coordenada, aquele resultado não chega a um lugar adequado. Ok? É preciso ter essa capacidade de gestão, de RH e de formação de um sentimento de equipe. para que aqueles atores, aqueles especialistas, aqueles gerentes, eles atuem com uma ação sinergética. E essa ação sinergética ser o que garante o grande poder de atuação dessa Naqshada. Ok? Aí tem o processo de tomar ali o soma, etc. que eu acho que do ponto de vista da gente, o que é mais relevante é ter esse lugar do mobilização inteligente e organicizada dos recursos ao redor. Certo? Então, repara que um aspecto é você saber aonde estão esses recursos. Outro aspecto é você conseguir conversar, convocar esses recursos. Outra coisa é você conseguir deixar eles todo mundo agradados e, digamos assim, não brigando o tempo todo, assim, fazendo um meio de campo. E outra coisa é saber evitar problemas, venenos, violências que aconteçam dentro da equipe que possam destruir a equipe também. Ok? Na nossa vivência recente, o processo de fazer a obra era uma coisa que tinha bastante esse contexto. Porque, assim, só saber que o pedreiro estava ali não era suficiente. Você tinha que conseguir chamar ele também. Do momento dele chamar, ele tinha que trabalhar com a equipe. E trabalhar com a equipe nem era, às vezes, só a equipe dele. Tinha outras equipes, etc. E aí, de vez em quando, acontecia furto na obra. De vez em quando, um cara fazia um negócio e dizia que foi o outro que fez, etc. É uma tarefa difícil, gente. Na boa. Coordenar uma obra é muito detalhe ali acontecer no mesmo tempo. Agora vamos passar para a história do Mahabharata de uma forma menos caleidoscópica e um pouco mais bonitinho. Ok? A história é Estavam esses oito vassos. Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nos vemos já. Namastê. Om Sharanam Ganesha Om Gam Ganapataye Namah Om Gam Ganapataye Namah Nyeom Om Sharanam Ganesha Si